Bom, aqui Leonardo Scopel e a gente vai fazer um bate-papo. Leonardo, boa tarde. Boa tarde, Fabélia. Boa tarde a todos os telespectadores. Mais uma vez, é uma satisfação estar aqui. Leonardo, vamos falar um pouquinho aí de contratos, parceria e arrendamento. Tem diferença um do outro? Perfeito, Fabélia. Contrato de arrendamento, contrato de parceria rural. Hoje são um dos contratos mais utilizados, quando a gente trata da relação do homem com o campo. São contratos típicos do direito agrário e possuem, sim, diferenças, Fabélia. Em que pese, apesar do que, eles têm o mesmo objeto, que é o desenvolvimento da atividade rural no campo perante o produtor. O que é um contrato, o que é o outro e quais as suas principais implicações, as suas principais diferenças. O contrato de arrendamento, Fabélia, ele se semelha muito a um contrato de locação de imóvel urbano. O objeto, teoricamente, é o mesmo. A locação de um imóvel, a diferença é que é o imóvel rural. O que é, de forma bem resumida, um contrato de arrendamento? O proprietário, ele cede o uso da terra dele para um terceiro, chamado de arrendatário, por prazo determinado ou não, para que o arrendatário, nessa terra, possa exercer, desenvolver uma atividade rural. Que seja a pecuária, que seja o plantio, por exemplo, de soja, milho e etc. E até chama atenção, Fabélia, que esse contrato de arrendamento, ele tem alguns prazos mínimos que devem ser observados pela legislação. O Estatuto da Terra, que é o que regulamenta esse tipo de contrato, ele traz três prazos. Três, cinco e sete anos, a depender do tipo de atividade. Por exemplo, três anos é quando o arrendatário vai desenvolver uma atividade de lavoura temporária ou uma pecuária de pequeno e médio porte, por exemplo. Mas isso é um prazo mínimo. Mínimo. A legislação, Fabi, ela é muito clara nesse sentido, de que há esse prazo mínimo. Por que há esse prazo mínimo? O que pensou o legislador? Basicamente, dois motivos. Primeiro, porque existem certas culturas que precisam de um tempo para que ela seja cultivada, plantada e, consequentemente, colhida. Então, por exemplo, como você vai fazer um contrato de arrendamento para o plantio de eucalipto por dois anos? Exemplo. Sem chance. Não tem como. Aí entra lá no de sete. Sete anos, que é a extração vegetal, plantio de floresta. Nesse caso, Fabi, além dessa questão do prazo de cultivo, de plantio, o legislador estabeleceu um prazo mínimo que ele entendeu que seria necessário, minimamente, para o produtor, aquele que vai desenvolver a atividade, tenha um retorno financeiro. Às vezes, ali, num contrato de arrendamento, por exemplo, de lavoura temporária, soja, milho, um ano não é suficiente para que ele tenha um retorno financeiro. Às vezes, no primeiro ano, ele vai ter um investimento alto no solo. Então, ele precisa de um prazo, segundo o legislador, de pelo menos três anos para ter esse retorno. São obrigatórios esses prazos, Fabi? Pela legislação, são. Só que já acompanhamos alguns casos em que, mesmo não tendo observado esse prazo mínimo, o juiz entendeu que era válido porque há uma convenção entre as partes. Mas é algo discutível e, se a gente pensar pelo lado de algo seguro, tem que respeitar esse prazo. Então, três, cinco a sete anos, a depender do tipo de atividade a ser desenvolvida. Mas eu posso fazer um contrato de dez anos? Pode, não tem problema. A legislação estabelece só prazos mínimos. Isso. Agora, o prazo maior do que esse, não tem problema nenhum, é a convenção entre as partes, o que as partes estabelecerem. Fazer um contrato inferior a esse prazo mínimo é o que se dá essa discussão depois, que dá dor de cabeça. Justamente, tem um risco. Então, assim, se a gente for pensar pelo lado de ter algo extremamente seguro, pra não gerar, abrir possibilidade de discussão, que respeite, então, esses prazos, três, cinco e sete. Então, o contrato de arrendamento é esse contrato em que o arrendatário irá exercer essa atividade na terra, por um prazo certo ou não, mediante o pagamento de um valor fixo. Faça chuva, faça sol, teoricamente, a depender da... É como a história que você falou do aluguel. O aluguel. Aqui na região, normalmente, esses prazos, esses pagamentos são convencionados pós-safra e safrinha. Então, houve a colheita da safra, pago o valor do arrendamento. Houve a colheita da safrinha, pago o valor do arrendamento, prefixado já. Agora, nessa prefixação, a gente vê muito... Ah, eu arrendei lá por 15 sacas. Isso aí cabe discussão, não cabe? Bem pontuado, Fabéria. Porque na nossa legislação tem que estar em dinheiro. Em dinheiro, em dinheiro ou o seu preço equivalente. O que acontece? A prática é fixada em sacas, por exemplo. 15 sacas, 20 sacas e não há especificação em valores. A legislação proíbe, mas o que entende, caso esse contrato seja discutido judicialmente, o que é o problema? Ele vai se tornar nulo? Não, se tiver fixado em sacas, não vai se tornar nulo. Porque senão, até o rendatário poderia, agindo aí numa... De má fé? De má fé, falar, eu sei que não pode, eu vou deixar em saca de soja, eu não vou pagar nada e esse contrato vai ser anulado. Não. Essa questão de prefixar em sacas, a consequência é numa eventual execução do contrato, porque daí o tipo de ação vai ser diferente. Então, pode ser que se tenha prefixado em sacas e você proponha determinada ação, essa ação pode ter algum empecilho para o prosseguimento dela e ter um prejuízo para a parte credora, mas não impede da cobrança. Ele vai ter que pagar. Vai ter que pagar, da mesma forma, não é justificativa para o arrendatário falar, prefixou em saca, eu não vou pagar, em que pese a legislação assim determina. Então, o contrato de arrendamento, de forma bem resumida, é isso, Fabélia. Diferente do contrato de parceria, o objeto é o mesmo, o proprietário, parceiro ou otorgante, cede o uso da terra para o parceiro otorgado, que é como se fosse o arrendatário. A diferença, Fabélia, é que no contrato de parceria, que também deve ser observado esses prazos mínimos, a depender da cultura ser desenvolvida, a diferença é que é no tipo de pagamento, na forma de pagamento. No arrendamento, é um valor fixo. Na parceria, é um percentual dos frutos, um percentual que varia de 20% a 75%, a depender do negócio. A legislação prevê, ó, quando a gente está diante de um contrato de parceria, você não vai cobrar um valor fixo, você vai cobrar um percentual do que vai ter na lavoura do parceiro otorgado. Então, por exemplo, 20%, se o parceiro otorgado, ele tiver uma colheita lá de mil sacas de soja, o parceiro otorgante... Às vezes é 50%... 50% teria direito... Está dentro desse... Desse limite, depende do que o parceiro otorgante ofereceu. Porque, por exemplo, se o parceiro otorgante ofereceu só a terra nua, ele só pode cobrar até 20%. Se ele ofereceu a terra preparada, ele já pode cobrar 25%. Se ele ofereceu a terra preparada, com benfeitorias, com moradia, ele pode cobrar até 50%. Por exemplo, o maquinário, se ele disponibilizou para o parceiro otorgado maquinário, a legislação permite ele cobrar até 50%, sendo que esse 50% é da produção do parceiro otorgado. Então, as principais diferenças são essas. E um ponto principal, Fabélia, é que nesse contrato de parceria, o dono da terra, ele assume um risco. Ou ele deve assumir um risco do negócio. Que tipo de risco? Depende do que foi combinado entre as partes. Por exemplo, se as partes se impactuarem, o parceiro otorgante, ele pode ficar sem receber e ainda ter que assumir um prejuízo. Se der, por exemplo, uma quebra de safra, diferente do arrendamento, que o arrendatário vai ter que pagar o valor fixo. Independentemente de quebra de safra ou não. Em um olhar, assim, de forma bem geral. Ganho garantido para o dono da terra. Na parceria, não necessariamente tem que ter esse risco. E aí, depende da pactuação, depende do risco que ele vai assumir. E aqui que está o ponto principal, Fabélia. Muitos, muitos contratantes firmavam e firmam ainda alguns contratos com o título de contrato de arrendamento. Ou melhor, contrato de parceria. Mas, na realidade, é um contrato de arrendamento. Porque o dono da terra não está assumindo risco nenhum. Aqui dentro ele tem um título, mas aqui dentro das regras dele... É outra realidade. É outra realidade. E aí, o que acontece? Vem o fisco, a Receita Federal. Espera aí, mas cadê o risco desse contrato? Que risco você, proprietário, está assumindo? Você todo fim de safra recebe um valor fixo, independentemente do que acontece. E aí, acaba desconsiderando esse negócio, independentemente de estar com o nome de contrato de arrendamento. E aplica as regras, além de multa, juro, cobrança retroativa, do que deixou de recolher nos últimos anos. Aí você pergunta, tá, mas o que isso implica? Por que o produtor coloca um contrato de parceria, mas, na realidade, é um contrato de arrendamento? Por que isso tem implicação no imposto de renda dele? Bom, agora já é meio dia e 29. Eu quero que você faça o compromisso de vir para a gente falar desse imposto de renda para essas duas situações. Combinado, Fabélia. Que aí a gente pega, porque agora já... Passa rápido. Já não vai dar tempo, passa rápido. Não, vamos sim. Que aí a gente vai mostrar quais são as diferenças para a pessoa física, se tem um contrato de parceria, se tem um contrato de arrendamento. E nessa parceria aí de 50%, antigamente a gente via muito. O pessoal fala, ah, ele é meieiro. Meieiro, é, justamente. É isso mesmo, mas me coloca à disposição, Fabélia, a gente volta assim, é um tema muito relevante, né? O tempo passa rápido, mas a gente marca aí nos próximos dias para falar sobre essas peculiaridades. Muito obrigada, Leonardo. Eu que agradeço, me coloco sempre à disposição.